Tentei contar, tentei cantar, tentei just la 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 irá Tentei tocar, também dançar, assim só para deixar Só quero te dar, se te falar, se te just la 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 Só quero estar, com seu cantar, com seu just la 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 Just like this rainstorm, this august day song I dream of places far beyond Ouvindo a chuva cair, doces um brilho aqui Fico sozinha, distraída Vejo o sol, vejo o sol Como é bom, tão bom Just like this rainstorm, this august day song I dream of places far beyond Ouvindo a chuva cair, no pé um pingo aqui Fico sozinha, tão distraída Não vou chorar, quando lembrar Do seu eterno olhar I like to sing, to do these things With you just pra variar I hear your voice I sing for choice With you just la 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 Ktil you just la 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 I am so adamant And you are so excited I want to eat And a little nice I want to eat And if you just want to be a song Obrigado.